Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo aqui ó, levando informações, prestação de serviço para o nosso povo, você vai participar nesta quinta-feira 23 de abril de 2020 pelo nosso WhatsApp, é o 997-82-4426, problemas aí na sua rua, no seu bairro, seja qual for, envia aqui para a nossa central de jornalismo, ok? Está falado? Então, vamos que vamos que está apenas começando e você vai se inscrever aqui no nosso canal, isso, se inscreva, compartilhe aqui o programa de hoje, clique aí no gostei e ative o sininho, é o nosso Jornal da TV SB Notícias, eu volto dentro de 30 segundos. Jornal da TV SB Notícias, eu volto dentro de 30 segundos. Jornal da TV SB Notícias, eu volto dentro de 30 segundos. Jornal da TV SB Notícias, eu volto dentro de 30 segundos. Nós começamos o Jornal da TV, SB Notícias, falando da saúde pública de Santa Bárbara do Oeste. É, mas antes, deixa eu mandar um bom dia aqui para o pessoal. Aqui, ó, Regina Aparecida. Ô, Regina, olha aí, bom dia a Francisca Virgulino também. Olha, bom dia a todos da Rádio Brasil, né? Estão comentando aqui o Dorivaldo Antônio. A Maria Antônia Paiva, a Maria Inês Oliveira, a Dani Pereira, a Adriana, Elza Nunes da Silva. Um bom dia abençoado para todos nós. Compartilhe, tá, pessoal? Compartilhe. Tudo bem, Júlio? O Júlio aqui na produção hoje do Jornal da TV, SB Notícias. Quer vir dar um alô aqui? Eita, obrigado ao Josué Silva também aqui. Vamos falar da saúde pública aqui de Santa Bárbara do Oeste. Tem denúncia aqui do nosso programa de hoje. Veja aí, profissionais da saúde que estão atuando, né? Na linha de frente de combate ao coronavírus em Santa Bárbara. Eles estão revoltados. Porque, conforme denunciaram, uma enfermeira que atua no plantão noturno do PS Edson Mano, teve sintomas, teve sintomas do Covid, passou mal durante quatro dias, quatro dias, e comunicou os seus superiores. Mas, o que que aconteceu? É? Não teve o teste. Ela teve que fazer um teste na rede particular. Ela pagou pelo teste, minha gente. Pagou pelo teste. E aí, constatou positivo. Ô, Secretaria de Saúde! Ô, Município Barbarense! Cadê os cinco mil testes rápidos que a prefeitura tinha, né, adquirido? Cadê? Não chegaram ainda? Não chegaram. E esses profissionais que ficam na linha de frente? Ela pagou duzentos reais, foi isso? Duzentos reais por esse teste. E mais três profissionais da área da saúde apresentam sintomas e foram afastados sem o teste rápido. Hã? E eu tô sabendo também, isso, eu tô sabendo, tô sabendo que tem, não só ali no Edson Mano, mas na rede pública de saúde, toda a rede pública aqui de Santa Bárbara do Oeste, pessoas, funcionários com mais de 60 anos que não foram afastados. Fazem parte do grupo de risco. Eles fazem parte do grupo de risco. E eles não foram afastados. Olha aí, funcionários das unidades básicas de saúde, dos postinhos, né, desde a limpeza até ao médico, enfermaria. Ô, prefeitura, cadê os cinco mil testes? Ontem, os vereadores foram lá, né, foram até ao campus da Unimap pra fiscalizarem, ver se realmente, como que está lá a situação dos leitos. E eles não foram permitidos entrar porque eles não tinham licença. porque é uma área particular, mas está atendendo ali o povo, né, o Sistema Único de Saúde. O vereador não pode fiscalizar, eles não foram permitidos a entrar lá. Quer dizer, o cara que é vereador hoje, ele tem que, olha, estou indo aí, vocês me aguardam aí, que nós estamos chegando. É? Aí, o que que acontece? Aí, ó, o setor ali prepara lá o cenário pra deixar tudo bonitinho. Fiscalizador que é fiscalizador não precisa avisar que está chegando. Porque se, um bom exemplo, se a Polícia Militar Rodoviária anunciasse que está na rodovia tal, o número de veículos que iriam trafegar naquela tal rodovia ia diminuir. É um absurdo, né, gente? E outra, não tinha nenhum funcionário da Prefeitura lá pra atender os vereadores. Osmar Rossi, o pior que sou, agente da saúde. Estamos na linha de frente e nem insalubridade nós recebemos, hein? É uma falta de respeito para com vocês aí da saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, né? O pessoal que está aí na linha de frente, está lutando, servindo a população, servindo os doentes, atendendo. E a Prefeitura faz vista grossa, o município faz vista grossa e deixa relaxar nas EPIs o tratamento básico que eles devem ter. É, agora, eu pergunto, questiono de novo, eu questiono mesmo, falo. Cadê os 5 mil testes rápidos que a Prefeitura adquiriu? Anunciou? Postou lá no site da Prefeitura, no release, fez um release? É brincadeira, né, gente? Brincadeira. Tão de sacanagem, só pode ser. Olha, prometida para fevereiro a reativação da fiscalização eletrônica de trânsito por meio de radares aqui em Santa Bárbara do Oeste, tem previsão agora para ocorrer em maio, né? Então, todos os radares aqui de Santa Bárbara estão desativados. Segundo informações aqui da Prefeitura, o governo municipal, sete avenidas da cidade terão equipamentos em operação. Os novos equipamentos foram instalados nas seguintes avenidas. Santa Bárbara, Prefeito Isaia Romano, Bandeirã, Salfredo Contato, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Avenida São Paulo e a Laura Santos Machado, que é a do corredor metropolitano. Os equipamentos de controle de velocidade começaram a ser instalados em fevereiro, de acordo com a Secretaria de Trânsito, Segurança e Defesa Civil, mas só foram instalados. A operação começa em maio. O contrato é com a Percons S.A., a vencedora da licitação. Esse contrato já foi assinado no dia 19 de novembro do ano passado e tem vigência de um ano, né? Ontem, inclusive, profissionais dessa empresa terceirizada já estavam fazendo a instalação de novos radares ali na Avenida Ayanguera, aqui em Santa Bárbara do Oeste, próximo ao Jardim Conceição. Olha, vamos atualizar aqui, então, os números. Atenção, atenção. Foi divulgado no final da tarde de ontem, pela Prefeitura de Santa Bárbara, está apontando, então, um total de 201 casos suspeitos de Covid-19. Até segunda-feira, no início da semana, eram 178. Os casos confirmados passaram para seis. Já os óbitos suspeitos, que eram quatro, passaram para um. E óbito confirmado, um, até hoje também um, né? Então, atualizando os dados aí do Covid-19 referente aqui Santa Bárbara do Oeste, viu? Santa Bárbara do Oeste. Bom, agora uma notícia aqui para você que estava com uma esperança no dia de hoje, dia 23. Hoje, o governo iria pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, né? Ia pagar a segunda parcela já, ia ter um adiantamento, né? Só que, é, não vai ter esse pagamento. Hoje, os trabalhadores informais e pessoas inscritas no cadastro único em programas sociais do governo, como Bolsa Família e outros, nascidas em janeiro e fevereiro, iriam receber essa segunda parcela já, como adiantamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 e R$ 1.200,00 para mães solteiras. Essa antecipação foi anunciada no início da semana, só que o presidente da Caixa Econômica Federal disse que não vai ter mais, porque o governo não tem dinheiro, estão dizendo que não tem recursos, ele alegou isso, a falta de recursos, será necessário solicitar um crédito suplementar para realizar os pagamentos desse auxílio emergencial do nosso povo, que eu continuo batendo na mesma tecla, meu povo, continuo batendo, né? R$ 600,00 que é pouco, pouco para o nosso povo brasileiro, o povo brasileiro é o povo que mais trabalha e outro, paga impostos um atrás do outro, é um absurdo, né? Cadê que pararam com o pedágio, é? Os serviços essenciais estão aí, mas a cobrança de impostos não parou, não parou. Ah, mas se parar de cobrar os impostos, tal, o país não anda. O país já não andou, já não está andando há muito tempo, essa é a realidade. A Lini Monteiro, um forte abraço, a Fran Santos Buim, aquele abraço para você, quem mais? A Yara Oliveira Batista, a Carolina, a Josiane, o nosso amigo Edson Rossi, ô Edson Rossi, aquele abraço de longe para você, viu, Edson? Parabéns, meu grande amigo Nilson Araújo, grande jornalista, falando aqui o Edson. O Moraes César também, ô Moraes, aquele abraço para você, Moraes. Um abraço aí para toda a família, o pessoal aí, Vanessa, o pessoal aí. Um forte abraço para você, viu? Sônia Rodrigues, ô Nilson Araújo, estou assistindo. A Maria Mendonça, ô Maria, eu sempre confundo você com a cantora lá, a Marília Mendonça, mas aqui a Maria Mendonça. Esther Rocha, um forte abraço, Esther. É, olha aí, ela diz aqui que o auxílio dela está em análise desde o dia 9 de abril. Uma vergonha, né? Uma vergonha, né, Esther? Um abraço. E o Luiz, o Luiz Caetano, eu, é o Bomba. Um forte abraço, Luiz. Fica fechado ainda. O que ele está falando aqui? Fica fechando ainda. Quer saber onde nós vamos tirar o dinheiro, né? É verdade, Luiz. Luiz Carlos Fernandes, Lucimeire Victoriano, Rafaela Graciano, Helene Barbosa. Obrigado, pessoal, aqui. Valeu, Júlio. Opa, vai de longe, longe, para lá. Sai para lá, Júlio. Longe do Araújo aqui. Distância de dois metros, viu? É. Gente, acabou o jornal. Ah, mas antes eu quero fazer um convite para você. Atenção, atenção. É um convite. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de solidariedade aqui no Jornal da TV SB Notícias. Hoje, às oito horas da noite, oito horas, todo mundo em casa e assistindo, acompanhando a nossa live. É a live solidária, com o apoio de vários artistas. É hoje, quinta-feira, lá no portal SB Notícias. Você participando, vamos ajudar aí as nossas entidades, entidades aqui da nossa cidade. Vamos também arrecadar alimentos para quem precisa. Então, hoje, o portal SB Notícias, olha aí, vai ser compartilhado por você aqui no nosso portal, tá? É a live solidária. Aí, ó, com vários artistas da nossa cidade e também da nossa região. Então, oito horas da noite, compartilha aqui no nosso portal, no Facebook do SB Notícias. Tá falado? Legal? Então, tá bom. Aquele beijo para você, um abraço e até amanhã. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Mas hoje à noite estamos na live, hein? Tchau. 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 Obrigado.